E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Primeira semana da Primavera com muito calor. Olha, no Oceano Atlântico tem muitas nuvens, consequência daquilo que passou pelo sul do país. Por lá continua muito instável. E no Oceano Atlântico não há condições de subir pelo continente. A frente fria, as áreas de instabilidade sobem pelo mar, distantes, é verdade. Mas ganham força com a circulação dos ventos e chegam à faixa leste paulista. Por isso, pode chover durante a tarde no litoral, também na capital, nos vales do Ribeiro e do Paraíba, com facilidade. No interior é tempo seco, estado de atenção por causa da baixa umidade. Temperaturas menos elevadas no litoral, mesmo assim calor. 29 a 30 graus nas praias com sensação maior do que isso, por causa da umidade. No interior do estado, 34 a 35 graus na região central. 38 a 40 no norte e noroeste paulista. Semana começa com muita variação na faixa leste, possibilidade de chuva e calor. Temperaturas que continuarão elevadas em todo o estado. Muito calor neste início da primavera. Um abraço a todos. Aumenta o tempo.